A chance de Dilma voltar ao poder cresce com o desgaste do governo interino de Michel Temer. A afirmação está em reportagem da revista norte-americana Time, publicada nesta quinta-feira. Com o título Como o aprofundamento da crise no Brasil pode salvar Dilma Rousseff, a publicação destaca que problemas políticos e econômicos do governo Temer podem provocar uma nova mudança no cenário político do país. A Time cita a queda de dois ministros de Temer e a insatisfação de parte da população que apostava numa retomada econômica com Temer. Outro ponto de instabilidade citado pela revista é o pedido de prisão dos caciques do PMDB, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senador, Romero Juca, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha e o ex-presidente, José Sarney. A Time avalia que, enquanto Michel Temer enfrenta inúmeros desgastes, a presidenta eleita Dilma Rousseff ganha força para retomar a presidência da República.